Hoje em Rio Preto os vereadores aprovaram durante uma sessão extraordinária o aumento salarial dos servidores públicos municipais Mas o anúncio de um auxílio de saúde que vai beneficiar os funcionários ativos causou polêmica A Fernanda Marion explica o motivo pra gente Muita confusão e discussão nas duas sessões extraordinárias na Câmara Municipal de Rio Preto Tudo isso pra decidir a questão salarial dos servidores públicos Foi aprovada a proposta da Prefeitura de 5% de reajuste 3,75% de reposição da inflação e 1,25% de aumento real Índices negociados e aceitos pelo sindicato dos servidores e que já vão ser pagos em fevereiro Além disso foi incluído o auxílio saúde de 350 reais Uma vitória pra categoria Já que até então apenas 42% dos servidores recebiam uma espécie de ajuda de custo de no máximo 90 reais A maioria dos servidores na verdade eram penalizados duas vezes porque eles não tinham convênio médico porque não podiam pagar e não recebiam o subsídio porque não tinham convênio médico Essa questão do auxílio saúde acaba acabando com essa injustiça Então assim, 100% dos servidores da ativa receberão os 350 de auxílio saúde Mas esse benefício está causando uma polêmica Isso porque apenas os trabalhadores que estão em atividade vão ter direito ao auxílio saúde Quem for se aposentar a partir de agora não vai receber A explicação é que esse benefício é tipo uma bonificação e não faz parte do salário Só que esses 350 reais podem fazer falta sim e comprometer o orçamento Tanto como eu, muitos servidores irão se aposentar a partir da vigência desta lei E aí perderão o auxílio saúde Então assim, o que a gente vê? Que quando o servidor se aposenta O trabalhador em geral é quando ele mais precisa de ter um plano de saúde Porque a regra é você precisar de comprar mais medicamentos Por isso agora o sindicato vai trabalhar para devolver o direito ao auxílio saúde para quem vai se aposentar O sindicato já fez documento para a administração solicitando que seja Quando esses servidores se aposentarem isso seja, de certa forma, incorporado aos seus salários E eles levem isso para a aposentadoria também Ou pelo menos que quando se aposentarem eles recebam o subsídio Que hoje quem está aposentado recebe O reajuste vai aumentar os gastos da prefeitura com a folha de pagamento Vão ser 4 milhões de reais a mais por mês Na sessão extraordinária também foram discutidos os aumentos dos servidores da Câmara Municipal E a reestruturação administrativa do Poder Legislativo Bom, vamos lá Além do reajuste dos salários dos servidores da Câmara de 5% Portanto, igual ao dos servidores da Prefeitura Um pacote de bonificações também foi aprovado Valores que variam de R$ 1.100 a R$ 3.800 Os advogados da Câmara também estão incluídos nessas bonificações E a reestruturação administrativa do Poder Legislativo